Boa tarde, pessoal. A gente está na primeira live do Instagram do Fórum de Desenvolvimento e a ideia hoje é a gente poder trazer alguns dados recentemente divulgados em nota técnica pelo IBGE e o Bruno está aqui com a gente para poder falar com mais detalhes também sobre os dados do Estado do Rio de Janeiro. Então, Bruno, seja muito bem-vindo aqui à nossa página do Fórum. Eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade de poder divulgar mais essa pesquisa que tem informações importantes para ajudar nessa crise que a gente está vivendo com o coronavírus e agradeço ao Fórum de Desenvolvimento do Rio, a Alerj. Essa pesquisa a gente divulgou há poucas semanas atrás. Ela é uma nota técnica chamada Regiões de Influência das Cidades e Informações de Deslocamentos para Serviços de Saúde. Então, basicamente, ela identifica os centros urbanos que a população busca quando elas precisam sair do seu município para acessar serviços de saúde em outros lugares. Então, já é importante deixar claro que os deslocamentos que a gente trata nessa pesquisa, as ligações, elas partem desse universo de pessoas que são aquelas que se deslocam. Porque muita gente simplesmente consegue ser atendida no próprio município. às vezes, em cidades maiores, às vezes pouquíssimas pessoas saem. Em cidades menores, a tendência é aumentar esse número de pessoas que saem. E a gente tenta captar esses deslocamentos desse percentual que saem. Então, a gente, nessa pesquisa, consegue identificar essas ligações que as cidades estabelecem em relação aos serviços de saúde, ver padrões no território, padrões regionais de quais lugares, quais regiões no Brasil tendem a ter um deslocamento maior para buscar esses serviços de saúde, quais já se encontram mais próximos de um centro de referência, e a própria identificação dessas cidades que funcionam como centros de referência e de atendimento em saúde. Só para ficar um pouco menos abstrato, vou dar um exemplo. Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, por exemplo. Uma cidade, as pessoas podem ter ali algum centro de atendimento já lá mesmo, e uma parte delas tem que sair de lá para buscar atendimento. O primeiro destino que elas recorrem é Nova Friburgo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não só, tem outras opções. Elas vão também para Macaé, vão para a própria capital, mas elas estabelecem uma rede de ligações ali com base em partes da população que se deslocam para cada lugar. Mas o principal destino é Nova Friburgo, e foi isso que a gente tentou destacar mais nessa publicação do Iaguar. Você ia perguntar alguma coisa? É, na verdade, falar um pouquinho, né, que essa pesquisa, ela é mais ampla, né? A pesquisa Regiões de Influência das Cidades, ela é de 2018, né? O levantamento foi feito dos dados em 2018, e ela analisa também os deslocamentos para compras de vestuário e calçados, móveis e eletroeletrônicos, os serviços de saúde, que são esses o foco da nota técnica, ensino superior, atividades culturais esportivas, uso de aeroporto, e uma décima que foi incluída também, desculpa, origem dos jornais que circulam no município, e uma décima que foi incluída são as conexões do município via transporte público. Então, assim, é uma pesquisa bem completa, mas que nesse momento, ao divulgar os dados dos serviços de saúde, o intuito é justamente o de colaborar nesse enfrentamento ao coronavírus, né, e principalmente olhando para as estruturas das cidades e ver quais são os fluxos que já ocorrem no território. Então, Bruno, o Bruno é gerente de redes e fluxos geográficos do IBGE, e a gente queria saber, queria que você contasse um pouquinho dos dados gerais, assim, quais foram os principais destaques dessa nota técnica em termos da análise do Brasil, né? Eu não sei se vai dar aí para colocar o mapa, o primeiro dos mapas. Eu acho que não, não sei. Só se teria que mostrar, assim, é mais complicado. Pode ir falando. Tá, mas assim, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, acho que não vai dar para ver, não. Eu posso até tentar, mas o fato é que... Espera aí, vou trocar a câmera. Vamos ver se dá para ver um pouco. Só um minutinho. Eu vou tentar colocar a tela cheia aqui. É porque o mapa resume bastante. Eu não sei se dá para ver, mas... Esse aqui é o mapa de síntese dos deslocamentos para a saúde de baixa e média complexidade no país, né? Então, cada centro desse aqui, quanto maior, significa que ele tende a receber mais pessoas de fora, né? Então, a gente vê aqui São Paulo, Rio de Janeiro, né? As grandes capitais destacadas. Mas tem umas cidades também, tipo Campinas e Barretos, que também recebem muita gente. E essas linhasinhas aqui, que eu não sei se vai dar para enxergar direito, são os deslocamentos, são os deslocamentos feitos. Então, você vê que aqui no Sudeste, no Sul, os deslocamentos são bem menores do que no Nordeste, por exemplo, né? E no Norte, principalmente. Então, a pesquisa, ela identificou esses padrões, né? E aí, para a centralidade de saúde de baixa e média complexidade, que é aquela que não depende de internações, não depende de UTIs, é mais assim... O pronto-socorro, né? Uma UPA. O padrão de deslocamento é menor, porque esse serviço está mais espalhado pelo território. E no de alta complexidade, você tem menos centros de referência, as pessoas tendem a se locomover mais. Aí, na média nacional, a gente fez uma... A gente pegou as ligações todas do país e fez um cálculo de distância linear para ter uma ideia de quantas pessoas se deslocam pelo país. Então, a média, para a baixa complexidade, quando as pessoas precisam sair dos seus municípios, elas tendem a andar 72 quilômetros. Essa é a média do país. E para a alta complexidade, 155 quilômetros. Lembrando que essas distâncias, elas são lineares, o que significa que, na prática, elas são bem maiores do que isso. Então, é... Porque você tem estradas, certo? Que são curvas, enfim, tem gente que se deslocomove por rio, também no norte do país. E fora, se você levar em consideração ainda o tempo de deslocamento, porque as estradas têm qualidades diferentes ao longo do território. Então, essa medida que a gente fez de distância linear é só para dar uma noção geral. E a boa notícia é que, no estado do Rio de Janeiro, esses deslocamentos são menores. Quer dizer, a distância de centros de referência, tanto de pequena e média complexidade, quanto de alta complexidade, são menores. E aí, você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? A Ana perguntou também, quais são os maiores deslocamentos e como é que estão espalhados esses centros de referência? É, aqui no... No estado do Rio de Janeiro, realmente é um estado que tem algumas das menores... Menores médias de distância para os dois quesitos, tanto para a alta complexidade, quanto para a baixa média. Na alta, se eu não estou enganado, é o menor do país. É 67 quilômetros. E para a baixa e média complexidade, perde, acho que, para Santa Catarina, se eu não estou enganado. Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar o seguinte, que nessa pesquisa, a gente analisa os deslocamentos de município a município, né? Mas tem os deslocamentos, às vezes, dentro do próprio município, que podem ser longos, às vezes, né? Então, até o próprio capital aqui, o Rio de Janeiro, você tem distritos que são... Você tem bairros, né? Que são bem distantes. Por exemplo, você tem Santa Cruz, Campo Grande. Será que todos esses bairros têm centros de referência e atendimento de alta complexidade, por exemplo? Não sei. A pesquisa não capta isso, mas, assim, não é porque o Rio de Janeiro está no mais baixo patamar do país, da nossa pesquisa, que também não seja necessário realizar uma política pública específica, né? Para acesso de atendimento. Agora, é claro que tem casos que são mais sensíveis, né? Você vê o Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas, chega a 462 quilômetros percorridos de média para se buscar atendimento de alta complexidade. Então, vocês imaginem isso, né? O que é 462 quilômetros em linha reta, que vai ser maior do que isso. E, no caso de lá, o deslocamento predominante é via fluvial, né? Que demora mais ainda. Então, como lidar com isso, né? Assim, como fazer um plano para que as pessoas cheguem, as pessoas em estado grave, enfim, cheguem o mais rápido possível num centro em que ela possa ser tratada? É, na verdade, a boa notícia é perto do que a gente tem em padrões do Brasil. E a gente ainda tem uma característica no estado do Rio, que é também ter uma série de hospitais federais, né? E aí tem um outro ponto interessante que vocês colocam na nota técnica é que as pessoas se deslocam para centros de referência que elas têm. Mas, como, por exemplo, eles estão dentro do sistema de regulação do estado, isso não necessariamente segue essa mesma lógica. Então, por isso que era importante, Bruno, se você puder falar, assim, em termos de baixa e média capacidade, quais são os centros, quais são os municípios do estado do Rio de Janeiro que são referência. E aí, depois, a gente vai para os de alta. É, tem 29 centros de baixa e média complexidade que se destacam no estado do Rio de Janeiro, que são destinos principais, né? Aí, só para citar, não sei se cabe citar todos, mas, ó, Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Gortacazes, todas essas grandes centros regionais, né? Macaé, Niterói, Vassouras, Volta Redonda, e até outras cidades que estão na própria região metropolitana do Rio, como São Gonçalo, Nova Iguaçu, são centralidades que são mencionadas para baixa e média complexidade, são um total de 29 centros. e para alta complexidade já é um número menor, é 16. Esse dá até para citar todos que é mais rápido aqui, ó. Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos, Duque de Caxias, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Treze Rios, Vassouras e Volta Redonda. E ainda tem duas cidades de fora do estado do Rio de Janeiro que são procuradas por pessoas do Rio para tratamento de alta complexidade de pessoas que estão ali nas fronteiras do estado. E aí é Juiz de Fora e Muriaé. Em Minas Gerais, Muriaé tem um... Juiz de Fora é uma cidade grande, acho que todo mundo mais ou menos já ouviu falar. Muriaé é um centro importante de referência para tratamento de câncer. Lá tem um hospital relativamente novo construído para isso e ela se tornou uma referência importante para esse assunto especificamente. E aí tem gente do Rio que vai para lá procurar. E aí também tem... Esses são centros que têm uma referência para o estado que são mencionados por outros municípios como destino. Agora, dentro desse conjunto tem aqueles que tendem a receber mais gente. A gente fez um índice para isso na pesquisa chamado de índice de atração. De saúde para alta ou para baixa complexidade. O Rio de Janeiro naturalmente é o que tem maior índice de atração. O que isso quer dizer? quer dizer que o Rio de Janeiro ele tende a receber muita gente de fora para ser atendido. Além de ter que atender os seis milhões de pessoas do próprio município do Rio, ele vai ter que atender muita gente vindo de fora também. Aí Niterói ficou em segundo lugar, depois Nova Iguaçu, Volta Redonda, Duque de Caxias. Isso para baixa complexidade. Desculpe, para alta complexidade. Mas aí tem um ordenamento que dá uma indicação ali de quais municípios vão receber mais pessoas. A gente fez esse levantamento também na pesquisa. E aí você pode citar qual seria a média de quantas pessoas se deslocam para esses centros? Então, isso a gente não tem como saber porque o que a gente faz na verdade. A gente não tem na pesquisa o número de pessoas que saem do município para procurar serviços de saúde. O que a gente tem é a ordem de grandeza das pessoas que saem para quais lugares elas vão. Então, por exemplo, o caso de Santa Maria Madalena que estava citando no começo. Vamos supor que os informantes indiquem que mais ou menos 80% das pessoas vão para Nova Friburgo. Outras 10% vão para Macaé e outras 10% vão para o Rio, por exemplo. Só que essa ordem de grandeza em relação a esse total de pessoas que saem. Agora, esse número de pessoas que saem a gente não sabe. O que a gente faz para chegar nesse índice de atração é como se a gente atribuísse que toda a população daquela cidade está saindo. Então, por exemplo, uma coisa é Nova Friburgo, por exemplo, receber os 80% da população de Santa Maria Madalena. Certo? Outra coisa, uma cidade maior como Cabo Frio, por exemplo, levar 80% de pessoas para o Rio, entendeu? Então, esse parâmetro que é usado para o índice de atração ser calculado e é por isso que o Rio tem uma... ele fica acima dos outros e as capitais no geral tendem a ficar acima porque elas vão atrair gente de cidades maiores e do próprio entorno mesmo, da região metropolitana, enfim. Você falou que as médias de deslocamentos no Brasil são de 72 km para serviços de baixa e média complexidade e para de alta complexidade esse número aumenta. eu só estou aqui atualizando a galera que está chegando para alguns destaques que a gente já falou aqui. A média para alta complexidade no Brasil é de 155 km e no Rio essa média cai bastante até por conta do tamanho do território. A gente não é um estado muito... tem um estado de 92 municípios, é próximo dos outros municípios da região sudeste, somos até pequenos, e aí o que é interessante também observar na lista de municípios que você cita é que eles estão espalhados regionalmente, quer dizer, tem uma alta concentração na cidade do Rio de Janeiro que na verdade é uma concentração metropolitana, mas você encontra referências tanto de baixa e média quanto de alta complexidade no restante do território separado pelas regiões. né? Sim, e isso explica em parte essa... o Rio de Janeiro ter médias de distâncias tão baixas, porque isso não necessariamente é uma regra, assim, você ter a distribuição de centros de referência relativamente equilibrada pelo território, né? Então, você tem casos como Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, por exemplo, que você tem lá um número de centros, mas que, por exemplo, o caso do Mato Grosso do Sul, eles estão mais do lado oriental do estado, entendeu? Então, tem uma parte ali do Pantanal que é muito longe, assim, para conseguir um centro, né? Isso é um exemplo. No Rio de Janeiro, não, você tem Macaé, Cabo Frio, Angra, Resende, enfim, você tem cidades em todo o território que tem ali algum, são referência para ser de atendimento de saúde e acabam reduzindo essa distância percorrida. O Rio de Janeiro, inclusive, quando se trata de saúde de alta complexidade, ele fica aqui em sexto lugar no país em relação ao número de destinos principais que foram mencionados na pesquisa, que são os 16, né? Que eu falei. Então, o Rio, ele fica em sexto lugar, só que se a gente leva em consideração o fato de que o Rio tem um número de municípios menor do que a média do centro-sul do país, então, quer dizer que os municípios têm um número de opções maior na média no estado do Rio, sabe? Então, você pega, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem 46 destinos de alta complexidade, é bastante, só que tem mais de 800 municípios. O Rio, não, o Rio tem um número pequeno de municípios, eu não lembro de cabeça aqui. São 92 municípios, né? Então, é bem menor essa escala. É um percentual alto dos municípios do Rio é centro de referência para a saúde de alta complexidade quando comparado com outros estados. Então, agora, você falou sobre o deslocamento do Rio, do estado do Rio para Minas Gerais, Esse tomoria é e Juiz de Fora como centros de deslocamento. Agora, em relação a outras cidades e outros estados e o deslocamento deles para o Rio, você tem esses números? Quais são os municípios e estados que também deslocam população para o Rio para ser atendida? Entendi. Eu vou procurar aqui e já te falo. Espera aí. É porque isso eu não tenho de pronto aqui. A gente está começando mas me surgiu aí essa curiosidade e aí, assim, avisando a todo mundo que está aqui conosco na live que esses dados vão ficar disponíveis depois na nota técnica a gente vai disponibilizar o link no site do fórum que é o www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br e também o link para o acesso aos dados. A nota técnica ela é bastante geral e os dados, só que os dados dizem muitas coisas inclusive o IBGE tem um banco chamado CIDRA que é o grande banco de dados deles e tem muita informação lá para poder pensar e estruturar políticas públicas. Então, assim, a gente teve inclusive recentemente uma ação do Fórum Capacita que foi justamente para ensinar quem trabalha no legislativo a acessar os dados e mostrar que tipos de cruzamento são possíveis de fazer para a gente conseguir ter mais informações a respeito de cada cidade. Enfim, essa, a REGIC, que é a Pesquisa de Regiões de Influência das Cidades, ela é uma pesquisa dentre várias do universo de dados que o IBGE hoje disponibiliza. É, aí aqui, para a alta complexidade, por exemplo, Itaperuna recebe pessoas de Bom Jesus do Norte, do Espírito Santo, por exemplo. Outro exemplo aqui, acho que são só esses dois que aparecem na lista de destinos principais. É claro que se for no microdado vai ter mais, mas como os principais tem esse de Bom Jesus do Norte, do Espírito Santo para Itaperuna e tem de Bananal em São Paulo se deslocando para a Volta Redonda, para a alta complexidade. Para baixa e média complexidade tem mais casos aqui. Então, em Minas Gerais tem os municípios aqui de Chiador, Palma, Passa 20, Pirapetinga, Santana do Deserto, todos esses citam municípios no Rio. Aí, Três Rios, Biracema, Barra Mansa, Santo Antônio de Padua, Comendador, Levi Gasparian, todos esses são citados por municípios de Minas. Aí, tem alguns do Espírito Santo também. A Piacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, todos citam Bom Jesus do Itabapuana no Rio para baixa complexidade. Então, isso é só uma parte, porque quando você vai no microdado que tem uso desse, isso a gente disponibilizou também, esse dado mais detalhado, certamente vai ter mais outros citados com ordens de grandeza menor, mas também pode ser um indicador, dependendo do que forem fazer. Aliás, só para fazer um pequeno parênteses aqui, a gente, essa semana, vai fazer uma live sobre turismo de saúde, justamente mostrando o quanto você pode estruturar uma rede para recepcionar as pessoas que vêm ser atendidas na capital e em outras cidades próximas. E aí, contrastando esse debate que a gente vai ter na quinta-feira com os dados que você está trazendo hoje, Bruno, fica muito claro, assim, o quanto o Rio é referência não só para internamente, mas para outros estados e quanto esse fluxo pode ser aumentado na medida que você inclua toda a rede particular de saúde. Sim, o Rio, nesse sentido, o Rio é um caso curioso, porque ele tem distâncias médias de deslocamento muito pequenas, como a gente comentou, ele tem um número de centros de referência razoável em comparação com outros estados, mas ele até que não é tão mencionado assim, como referência para outros estados, quando você compara com alguns outros casos, por exemplo, em São Paulo, tem um município chamado Barretos, que fica no norte do estado, que é, ele é citado pelo país inteiro, quase assim, principalmente do centro-oeste, ali, ele chega a ser mencionado até no Pará, até em cidades do Rio de Janeiro, às vezes ele é mencionado em percentuais menores, porque ele é um centro, um dos principais centros de referência para tratamento de câncer do país, né, então, enfim, eu estou mencionando Barretos, mas tem alguns outros casos de municípios que eles têm essa área de influência deles, digamos assim, para a saúde muito espraiada, o Rio, quando comparado a esses estados, ele não tem uma área tão grande, o que, dependendo do ponto de vista, pode ser positivo, porque significa que vai ter uma pressão menor de pessoas de fora vindo buscar, é claro que para o turismo isso pode ter uma influência, mas... Não, na verdade, a gente fala da questão estratégica, a live vai ser no nosso canal do YouTube do fórum, que é YouTube barra Fórum de Desenvolvimento, às 10 horas da manhã, quinta-feira, de 10 a meio-dia, mas é interessante porque, assim, na verdade, são estudos, a gente está trazendo o professor da Unirio para falar sobre o potencial que existe em olhar para essa questão, até porque você tem referências muito fortes, Itaperuna, no Noroeste Fluminense, é uma referência regional forte, a própria cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, o turista que vem, na verdade, para se tratar, ele fica muito mais tempo, precisa de alguns atendimentos específicos, então é uma questão de direcionar o olhar para as oportunidades que existem e aí você está trazendo um dado que, assim, a expectativa é que se as pessoas acharem que isso é importante, e pode ser um caminho de retomada do crescimento, ele mude daqui no levantamento daqui a 10 anos, quer dizer, em 2028, quando for feito o próximo levantamento, algumas referências possam ter mudado nesse período aí. Inclusive, no restante, quando sai o restante da pesquisa, a estimativa para isso é junho, que é para quando está combinado de lançar o resto da pesquisa, tem dois quesitos da pesquisa que tem a ver com turismo, de certa forma, que é um que é um quesito ligado ao deslocamento para acessar equipamentos culturais, museus, e tem um outro, shows, dentro desse quesito também, e tem um outro para atividades esportivas, e aí nesses quesitos, naturalmente, o Rio de Janeiro tem uma atração grande, em comparação com os outros estados, mas isso em junho sai. Na nota técnica, diz que 67 municípios foram excluídos da coleta, por terem um tamanho específico, e desses 67, seis são do Rio de Janeiro, então, o próprio da cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, e Campos dos Goitacazes, são cidades de referência aí. Você podia explicar para a gente, para quem lê a nota técnica, entender o porquê dessa exclusão e como os dados estão disponíveis pelo IBGE? É, então, o que ocorre é o seguinte, o questionário dessa pesquisa em especial, ele não funciona para esses municípios grandes, porque esses municípios grandes, eles tendem a ter quase todos os equipamentos necessários dentro deles, entendeu? Eles tendem a ter grandes universidades, eles tendem a ter comércio super diversificado, eles tendem a ter já serviços de saúde de alta complexidade, então, quando você pergunta para uma pessoa ou para um grupo de pessoas desses municípios grandes para onde elas se deslocam para buscar algum atendimento, a pergunta não faz tanto sentido, e é claro que as pessoas saem, só que aí já vai ser muito mais diluído o resultado, sabe? Vai ser uma questão ali pessoal, às vezes, da família da pessoa que mora em outro município, e daí por isso ela tem um médico lá, estou dando um exemplo. Agora, quando você vai em uma cidade menorzinha, a tendência é que qualquer um da cidade, se você perguntar onde ela vai buscar o atendimento básico de saúde dela, eles vão ter a resposta, mas o padrão é muito grande. A gente, na pesquisa, escolhe informantes que tenham conhecimento desses deslocamentos do município, só que, mesmo se a gente perguntasse para qualquer um do município, a tendência é que as pessoas saberiam mais ou menos ali, e aí nos grandes a gente não pergunta, mas não significa que não tem informação deles também, a informação deles, a gente, dessa relação com os outros municípios, a gente obtém justamente deles sendo destino de outros, então eles são destino de outros, e você tem também métodos de verificar a relação deles com dados secundários, por exemplo, registros administrativos, então, por exemplo, o Rio de Janeiro ele é sede de diversas empresas, tanto privadas, quanto instituições de estado que tem sede na capital, e por aí você consegue ver, por exemplo, uma ligação estabelecida entre, sei lá, Angra dos Reis e o Rio, por exemplo, lá tem uma empresa que tem sede no Rio e tem filial em Angra dos Reis, com isso você estabelece um vínculo entre essas duas cidades, a gente capta isso no resultado final da região urbana, que vem depois, mas essa não coleta nesses municípios maiores, que são muito poucos, né, diante do território, ela não implica em perda de informação. Eles estão perguntando aqui, para internação e tratamentos complexos, São Rio de Janeiro, Interói, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Caxias, Taperone, Campos e Cabo Frio, é isso? É, esses aí estão todos na lista, sim. Tem ainda alguns outros que são mencionados como destinos para alta complexidade, além desses. Deixa eu só voltar aqui na lista, peraí, só um minutinho. Por exemplo, tem alguns que como vassouras, vassouras chegam a ser mencionados, não sei o motivo, eu acho que tem, lá, é universidade, né? É, e é uma referência na formação, né, de médicos, então, assim, ali é um centro, assim, que recepciona muitas, muitas pessoas do entorno. Provavelmente deve ter algum hospital universitário, talvez, não tenho certeza, né? Tem outros, né, graduzinhos, Cabo Frio, Campos, Duque de Caxias, Itaperu, Namacaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Três Rios, Vassouras, Volta Redonda. É, é isso, é um... Caiu, tudo a gente aqui, ó, hospital universitário de vassouras. Ah, sim, é, então é isso, resolvido o motivo. Eu, eu moro no Rio aqui há uns cinco anos, ainda não conheço profundamente o estado, mas... É... Tem mais alguma informação que a gente tenha deixado de falar, assim? Olha, é... deixa eu voltar aqui para a minha esquina. A gente levantar. A gente falou aqui, né, nessa live sobre deslocamentos do Rio, da conectividade do Rio e Minas, com duas cidades que são referência para os moradores do Rio e de outras cidades do entorno de Minas e Espírito Santo, que também o Rio é referência em alguns tratamentos. falamos do Rio ser a menor média de deslocamento, até por conta do estado ser um estado pequeno, com poucos municípios, que significa que os municípios têm mais opções para fazer essa, para acessar os tratamentos de baixa e média complexidade e os de alta. E aí, assim, era legal a gente falar aqui sobre um pouquinho mais detalhadamente sobre como é que é feito esse levantamento, né? Vocês fazem uma, seguem uma lista de referências para poder levantar esses dados. Se você puder falar só um pouquinho disso aqui para a gente até dar tempo das pessoas assistirem e fazerem perguntas. Sim. O que a gente faz é o seguinte, tem um questionário que é elaborado para pesquisa, esse questionário ele é aplicado a quase todos os municípios, com exceção dos maiores, em torno de 60 maiores não tem aplicação do questionário, mas nos 5.500 e tantos outros é aplicado. Aí, no questionário, a gente pergunta para alguns informantes, três informantes selecionados em cada município, que é Prefeitura, Correios e Cartório, a gente aplica três questionários por município e pergunta quais são os destinos mais procurados pela população daquele município quando elas precisam buscar serviços de saúde em outro município, município de fora. Aí, o informante vai poder responder só um destino, por exemplo, todo mundo daqui vai para Macaé, por exemplo, aqui de, sei lá, eu esqueci o nome do município que eu estava dando exemplo. Santa Maria Madalena. Todo mundo aqui de Santa Maria Madalena vai para Nova Friburgo, por exemplo. Ele responde isso. Enfim, a gente coloca isso no questionário como destino e coloca a ordem de grandeza como 100%. Todo mundo vai para lá. Se tiver mais de um destino, tipo assim, fala, não, vai 90% para Nova Friburgo, mas tem uns 10% ali que vai para Macaé. Então, aí ficam dois destinos. Aí, com isso, você faz as perguntas para cada quesito, encerra o questionário e você depois, num banco de dados, você tira os destinos principais para cada município. É daí que a gente tirou essa informação. depois, em etapas posteriores, com os dados para educação, para deslocamentos para atividades culturais e outras, a gente gera uma base de dados ainda maior para ver a rede urbana como um todo, que é o que vem depois. mas é basicamente isso, o critério, como foi gerada a informação. E aí, depois, é importante, desculpa eu te cortar, mas é que eu esqueci disso já umas duas vezes. A gente gera um conjunto de ligações de cidades e daí, depois, a gente gerou aquele deslocamento linear entre eles para ter uma noção das distâncias percorridas. E aí, por exemplo, para o caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, na média, tem distâncias curtas, só que com a base completa que está disponível, é possível pegar as ligações e ver quais são os que estão se deslocando mais dentro do estado do Rio, porque aquela distância pode ser bem maior para alguns casos. Você pode identificar localidades dentro dos estados em que tem uma situação mais sensível no deslocamento, que talvez precisem de uma logística especial ali para deslocar as pessoas rapidamente em caso de emergência, ou então, se for o caso, fazer hospital de campanha, coisa parecida, entendeu? são elementos que tem nos resultados da pesquisa que podem ajudar a identificar esses lugares mais sensíveis que vão precisar de uma atenção maior por parte de quem está elaborando a política pública para lidar com esse problema que a gente está enfrentando. É, e na verdade, esse primeiro conjunto de informações foi antecipado desse levantamento maior justamente por conta do momento crítico que a gente está passando, né? daqui, assim, e do site já é possível tirar muitas informações para justamente desenhar, assim, quais são os deslocamentos já conhecidos, né? Já feitos, já consolidados e que outros podem ser feitos para reduzir essas distâncias do atendimento que está sendo necessário aí por conta da pandemia. É, teve alguém que perguntou aqui se a gente está usando base já referenciada de rodovias federais estaduais. Não, a gente não está usando, a gente calculou uma distância linear com base ali nas sedes dos municípios que estão relacionados. É claro que o desejável seria ter essa informação com base nas estradas reais, né? Mas essa é uma base de dados que não está disponível, assim, a NTT não tem, é um problema essa base. Mas com essa distância linear, a gente já consegue ter uma noção de, pelo menos no macro, né, para o território, para quais são os dados que estão com maiores deslocamentos, quais são os pontos mais sensíveis que vão precisar de alguma medida específica para lidar com esse deslocamento grande, enfim. Bom, o Rafael do DENIT falou que tem os dados. Ah, que bom! Que bom! Não, mas, enfim. Tem um dado nesse, no REGIC, né, que são as conexões do município via transporte público e aí, pegando os dados intermunicipais, também é possível calcular esse tempo, né? É, então, é uma pesquisa que a gente fez, que ela faz um panorama geral do país, dos serviços de transporte público, rodoviário e hidroviário intermunicipal. e por ali você tem distâncias, principalmente tempo de deslocamento mínimo ali por município, né, que foi coletado nos guichês das rodoviárias mesmo. Você pegava dentre as opções de ligação de um município para outro, vamos supor que tivesse duas companhias de ônibus que fizessem a mesma linha ali de um município para a outra, pega a distância mínima e foi o que saiu na nossa base lá. Por ali você consegue ter uma aproximação maior do tempo que as pessoas vão levar em cada uma dessas ligações, porque a tendência é que essas ligações que aparecem para saúde, né, que a gente está divulgando agora, elas provavelmente, se elas existem, se as pessoas fazem esse percurso em geral para buscar um serviço de saúde, a tendência é que tenha um transporte público ali, quando eu digo transporte público, é um transporte que qualquer um pode acessar por meio de comprar uma passagem, né, público no sentido de não ser um fretado ou um transporte que você precise de uma autorização específica. Então, dá para correlacionar esses dados e tirar distâncias temporais, né, o tempo de deslocamento mais efetivo, né, a gente estava, enquanto está rolando aqui a live, a gente tem todo esse diálogo aí acontecendo com as pessoas que estão aqui, e aí eles estão falando, ó, tem base completa, o DENIT tem base completa de rodovia federal estadual do Brasil e também as das hidrovias, que não está publicado, mas eles disponibilizam. Quem sabe aí a gente já viabilizou aí uma interlocução entre dois órgãos e aí a gente consegue ter mais informação ainda. Ah, sim, com certeza. Com certeza que se a gente está, é, a informação ela existe, né, a da ligação, esse vai ser um atributo que vai agregar muito, porque aí você vai conseguir realmente ter uma noção maior das áreas realmente remotas, que estão mais distantes de fato, né, porque é isso, a distância linear, ela dá uma estimativa inicial, mas ela ela diminui muito a dificuldade que as pessoas realmente têm de deslocamento, que é isso, ficam horas no ônibus, o ônibus quebra, a estrada de chão que chove e fica atolado, enfim, essa é a realidade, né, infelizmente. Não, isso é muito importante, né, a gente ressaltar, porque às vezes fica parecendo, ah, então é pertinho, então é 100 quilômetros há mais ou menos tantas horas, mas não é assim que funciona, né, vai para a vida real, às vezes uma distância curta, ela por conta de não ter uma conectividade direta, você tem que ter várias paradas, e aí são tempos importantes ainda, mais quando a gente fala dessa questão do acesso à saúde, né, então, que é um ponto importante para a qualidade de vida, para a longevidade, para tudo que a gente sim. e é até o que a gente conversou no começo, às vezes essas distâncias dentro do próprio município já são grandes, as pessoas demoram muito tempo para se deslocar, então, até a gente que trabalha na região metropolitana do Rio, eu, por exemplo, moro em Terói, moro no Rio e trabalho lá na capital, quando não estamos, nos tempos fora da quarentena, trabalho no Rio, eu levo uma hora e vinte, uma hora e, entendeu? Isso, aí tem pessoas que levam mais tempo, de deslocamento isso para trabalho, e aí quando você vai acrescentando a isso equipamentos que são mais raros, aí as pessoas tendem a se deslocar cada vez mais, às vezes, dentro do próprio município, às vezes a pessoa sai de Santa Cruz para ir para o centro do Rio, ou de enfim, outros distritos distantes, é um problema também, teve, essa seria uma informação importante de se ter também, dos deslocamentos intramunicipais, aqui, aí, acho que é algo que os municípios deveriam tentar correr atrás disso, porque para o IBGE é mais difícil, porque é no senso que se trabalha mais essas informações intramunicipais, no IBGE, e, enfim, o censo demora muito tempo para acontecer, não dá para você ficar... Esse ano ainda foi empurrado por conta dessa pandemia, a gente estava todo num processo já de recrutamento, para fazer o levantamento, e a gente ter dez anos depois o censo 2020 na rua, e isso já vai ser empurrado para o próximo ano, então, assim, isso tudo já gera aí uma possibilidade de apagão de informações que são relevantíssimas para poder pensar a política pública, mas é também importante a gente considerar o que já tem, e o que já foi levantado pelo IBGE e que pode ser acessado, ser, assim, detalhado, a partir do cruzamento com dados de outras instituições, como o DENIT, que trouxe aqui a possibilidade dessa conexão de informações, então, assim, tudo isso é de fundamental importância para a gente poder pensar como organizar melhor esse mapa e como as pessoas, distribuir melhor as pessoas e os serviços que o cidadão precisa ter próximo a ele para poder ter uma boa qualidade de vida. Sim, e é isso, estava lembrando aqui de uma outra coisa também que tem repercutido bastante, e é o aquele caso de Manaus, que está com muito problema, muita morte lá, e se você observar na tabela de número de centros de referência para alta complexidade em Amazonas, é só Manaus, por exemplo. Então, ali é um é um caso que com essas informações você consegue, você tem mais elementos ali para decidir onde se colocar mais hospitais de campanha, por exemplo, ou fazer uma logística específica, sabe? Então, enfim, é importante, eu estou até abrindo aqui para olhar no Rio de Janeiro qual que é o município que tem a média mais maior, que a gente consegue ver essa informação, porque, né, porque senão às vezes parece que todos os municípios do Rio têm um deslocamento baixo, não, a gente viu que na média é baixo em relação ao país, mas vai ter municípios que vão se deslocar mais. Só um minuto. Ó, por exemplo, o município de Kissamã, ele, o deslocamento dele para alta complexidade chega a 127 quilômetros, é bem maior do que a média do estado, entendeu? São Sebastião do Alto aqui, 107 quilômetros, Trajano de Moraes, 100 quilômetros, enfim, é sobre isso que eu estou falando de tentar identificar às vezes casos que estão, que talvez precisem de uma atenção maior nesse sentido, assim, de ver se tem já atendimento lá ou não, porque às vezes tem, a gente tem que lembrar que a pesquisa sempre considera os que estão saindo, né, mas caso não tenha, como fazer com que esse deslocamento seja mais eficiente possível. Perfeito. Você falou de Kissamã, Trajano... É, eu estou pegando aqui os... eu fiz aqui por hora, eu posso te passar essa tabela depois, mas eu... Tem alguns municípios, o município que tem o maior deslocamento, na verdade, é o... a cidade ali, né, tomada como um todo, Macaé, Rio das Ostras. Só que Macaé, Rio das Ostras, como a gente já comentou, eles já têm... eles já são um centro de referência para atendimento de alta complexidade. Então, vai ter gente que vai sair de lá para vir para o Rio, por exemplo, né, mas como eles já têm lá no município um atendimento próprio, não é um caso tão sensível assim, né, mas indo para... E nesse caso específico de Macaé ainda tem a questão da indústria petroleira, né, quer dizer, você tem... A base está no Rio de Janeiro e o deslocamento é para lá para acessar as bases de exploração. Então, muitas vezes esse deslocamento também é feito, inclusive, dentro da própria empresa, né, como referência que eles têm de atendimento. Sim. Mas aí depois vem também o... a cidade de Cordeiro, o Cantagalo ali, tomado conjuntamente, também com 132 quilômetros de média para alta complexidade. Cabo Frio com 128 quilômetros, mas Cabo Frio também é um caso similar ao de Macaé. Cabo Frio já tem uma estrutura, certo, de atendimento ali. Mas aí tem... Por exemplo, Kissamã é um que eu não sei, eu não conheço o estado profundamente, mas será que lá tem um centro de referência de alta complexidade, de internações? Se não tiver, é o caso de ver, entendeu? Um sistema ali para deslocar as pessoas que estiverem em uma emergência, enfim. Aí tem essas outras cidades aqui, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Silva Jardim, enfim, isso dá para... Tem uma tabela aqui que a gente fez com a média de distância para cada município. então, por ali, isso dá para ordenar para ver o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Após essa live, a gente vai fazer uma matéria que vai ficar disponível no site, a gente já está quase aqui nos minutinhos finais do nosso encontro. Isso vai virar uma matéria que vai estar disponível no site www.querdiscutimeuestado.rj.gov.br. A gente vai disponibilizar a nota técnica, o link para pesquisa e aí eu já estou combinando aqui para a gente também ter alguns dados específicos que o Bruno fez o recorte para a gente enquanto a gente estava conversando aqui, mas aí a gente vai organizar isso num arquivo e aí também disponibilizar na matéria. Eu acho bacana ter esse acesso a essas informações que podem ser aí, assim, na verdade, um pouquinho do que tem lá dentro, do que tem para explorar dentro dessa base de informações do Regique. Enfim, eu acho que aí é um convite mesmo para conhecer melhor e, assim, explorar município a município, ver as especificidades de região. A gente sabe, não dá para... A leitura de fora precisa de muito mais informação e aí o gestor que está ali no município, que está olhando o problema como ele está acontecendo pode ter uma leitura, pode ser ajudado por esses dados e aí ter uma leitura muito mais organizada para poder decidir melhor, enfim, pode ajudar nesse processo aí nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Isso. Enfim, a gente está à disposição aqui e no que a gente puder contribuir, pelo menos com o que a gente já gerou de informação, fazendo filtros, enfim, recortes específicos e a gente vai fazendo aí. Bruno, você pode disponibilizar o e-mail se as pessoas quiserem ter contato e poder saber mais informações sobre isso? Tem um e-mail institucional? Vou deixar meu e-mail. Eu vou escrever aqui, tá? Mas é Bruno.Hidalgo com H arroba bge.gov .br Vou colocar aqui, tá? Estou escrevendo. Espera aí. Queria pedir desculpa a todo mundo por eu não estar aqui com uma estante bonita atrás, como tem sido a moda das lives aí, né? Estão vendendo já na internet, né? Já tem vendendo pronto, você pode escolher a sua geografia, você quer história, o que você quer botar na estante, enfim. Não deu tempo para chegar aqui. Te agradecer por ter participado, a IBGE, que é um parceiro do fórum e trabalha junto com a gente, trazendo muita informação para tomada de decisão, então é fundamental ter vocês por perto e espero que tenha também, que esse nosso bate-papo tenha ajudado aí a mais pessoas se conectarem com essa informação e poderem acessar esse banco que é, assim, espetacular. E aí, assim, a gente vai, então, deixar os dados lá no nosso site, acompanha a gente, tem novidade por aí e a gente vai também fazer um programa Rio em Foco, que vai passar na TV Alerte na semana que vem, também dando mergulho nesses dados.